o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item não tá disponível ainda galera mas ele vai ficar já já galera é coisa rápida aí beleza mas primeiro galera eu vou tá agradecendo o pessoal que sempre deixa o like aí galera então se você não deixou o like ainda galera deixa o like aí porque o like é de graça galera não custa nada você tá deixando um like aí para tá ajudando o canal agora se você for virar membro aí custa 1,99 mas você vai ajudar o canal financeiramente também eu agradeço e agora tem uma nova função galera que é o que aí para o vídeo se você vai para o vídeo aí eu também agradeço galera ajuda demais o canal galera e galera se você não é inscrito se inscreve aí também deixa o like comenta compartilha ative o Sininho aí galera faz esse espaço porque para o YouTube ver que você gostou do vídeo ele vai mandar os próximos vídeos para você e você vai estar sempre atualizado aqui com os melhores itens limited galera beleza então galera vamos aqui que eu vou tá explicando esse item vai sair é só entrar e pegar galera entrou e pegou fácil fácil não é galera bem fácil é desse tipo de item que vocês gostam né assim que vocês gostam né eu sei que às vezes não tem mas esse é só isso que você tem que fazer o que que você vai ter que fazer dá o like aqui no game galera deixa o like aqui e eu vou tentando galera esse mapa aqui se você tiver uma conta menor de 13 anos você não consegue entrar só contas maiores de 13 anos consegue entrar aqui nesse jogo Beleza então vamos lá para o jogo eu vou tá explicando galera não está aqui no jogo peraí que tá tela que é só clicar aqui pronto então não está aqui ó ó o item tá aqui tá vendo tem um pessoal ali ó ó e ali tem uma meta de like tá vendo ó falta pouco galera falta 261 like galera do tempo que eu tô aqui aqui já bateu 32 like aqui então é coisa rápido galera meia hora no máximo aí já vai liberar esse item já tô trazendo logo aí para vocês já fica ligado fica atento que vai sair já já é 25.000 cópia beleza galera só ficar atento aí que daqui a pouquinho já sai uma horinha já tá liberando isso aqui galera quando chega perto de bater a meta o pessoal já vem aqui logo aqui já dá o like aí beleza muita gente gente esquece a depois eu dou o like aí quando tá perto que o cara vem correndo dá o like para tá liberando ali então confere aqui galera no jogo se você já deixou o like aqui se você não deixou deixa o like aí para bater 97k aí que quando bater os 97k o item vai ser liberado ali automaticamente é só entrar ali clicar na placa ali e tá reivindicando o item galera vai ter o botão que é só clicar e vai ganhar o item bem fácil galera entrou resgatou ganhou o item seu beleza galera então é isso é um vídeo rápido aí só para avisar vocês que daqui a pouco esse item já vai estar liberando galera não vai muito não é minha horinha aí 40 minutos já tá batendo se até antes se bobear beleza então é isso galera todos os links decisão do vídeo quem gostou do vídeo aí deixa o like se inscreve no canal valeu é isso aí pessoal até a próxima fui adiós e tchau